O ator, agredido pelo público Jackson Antunes fez o Leonardo na novela favorita O personagem, eu digo aqui O personagem, tinha o costume de agredir a sua esposa, a Catarina Jackson Antunes fez as cenas de uma forma tão impactante Que o público acabou confundindo a realidade com a ficção Já que o ator começou a receber diversas mensagens de ódio e ameaças Mas o pior ainda estava por vir O ator estava numa banca de jornal com seu filho de 9 anos Quando começou a ser agredido verbalmente por um homem Que exaltado, partiu para a violência física empurrando o Jackson no chão O resultado? Jackson Antunes teve que se afastar das novelas por alguns dias E precisou usar cadeira de rodas por um tempo para se locomover O que é isso? E aí